A agroindústria familiar é uma importante alternativa de geração de renda no meio rural. Processar e comercializar a própria produção torna as famílias independente dos complexos agroindustriais. Em Torres, um grupo de agricultoras se uniu e com o apoio do Programa Estadual da Agroindústria Familiar tem seus produtos valorizados nas feiras da região. Há quase uma década, mulheres agricultoras do Distrito de Rio Verde, localizado em Torres, produzem bolos, pães, cucas, bolachas e outros diversos tipos de panificados. Os produtos são vendidos na comunidade e também fornecidos para a merenda escolar da região. Com muito trabalho e dedicação, foi inaugurada a agroindústria AFARV, Associação dos Agricultores e Agricultoras Familiares do Rio Verde. E hoje, o grupo comemora a concessão do selo Sabor Gaúcho. Estamos aqui na agroindústria AFARV para conhecer um pouquinho do trabalho dessas produtoras. Terezinha, conta um pouquinho para a gente como foi chegar até aqui. Começamos faz quatro anos entre quatro sócias. Hoje estamos com três por motivo já de doença. Uma se ausentou, mas continuamos em três na batalha. A gente lida com merenda escolar, né? E a gente se sente assim muito gratificada em saber que tem muitas crianças comendo um produto saudável, que o nosso produto ele vem da agricultura familiar. Tudo que a gente consegue com produtos da agricultura, a gente usa. Os orgânicos, tipo batata doce, até tem uns pãezinhos de batata doce aqui em cima da mesa, que é de batata doce orgânica de um produtor daqui. A moranga também, vai sair o pãozinho em seguida. A banana, que a gente consegue comprar orgânico. Os ovos, a maior parte dos ovos também é da agricultura familiar. O leite da vaca mesmo, não passa por química nenhuma. Nada, tudo o mais natural possível. Então a gente se sente muito satisfeita em poder assim fazer os produtos o mais natural possível. O nosso produto está com a grande aceitação. A gente faz feiras, a gente faz sabor gaúcho. O balonismo a gente fabrica lá mesmo. Levamos o forno e lá a gente fabrica o nosso produto. Então assim, é cansativo. Lucro não tem muito, mas a gente trabalha com muito prazer e com muita dedicação. A EMATER sempre presente, as secretarias também da prefeitura sempre nos apoiando. Até o valor nutricional dos produtos, foi a EMATER que conseguiu para nós, que fez para nós. A gente tem um apoio de muita gente boa. Se nós estamos aqui hoje, é graças ao apoio e ao incentivo das pessoas. Bom, eu já entrei aqui no escritório da EMATER de Torres com essas meninas trabalhando muito. Eu sempre admiro o trabalho delas porque elas são já pessoas que têm muita experiência e muito trabalho. Trabalhar no forno, trabalhar no dia a dia como elas trabalham não é fácil. Elas têm muitas receitas e elas fazem muita coisa para que elas possam atender a merenda escolar, as feiras. Teresinha, explica para a gente então como que funciona a agroindústria e como é que é a divisão dos trabalhos. Olha, assim ó, todo mundo sabe fazer de tudo, mas houve assim, meio que automaticamente a divisão dos trabalhos. A Beatriz fica mais no forno, lavando forma, engraxando, ajudando, faz o bolo de milha com ela. A Sueli é mais na empacotamento, a organização, lavando, ajudando, arrumando. Esses biscoitos aqui ó, tudo é ela que caldeia, a parte de fora é com ela, tudo isso aqui ó. E eu já sou da massa, da massadeira, da batedeira, já trabalho mais na massa. Mas não, quase que toda massa passa pela minha mão. E é na Feira Estadual da Agricultura Familiar Sabor Gaúcho que o trabalho da Afarve é reconhecido pelo público. Qual que tute que está sendo mais vendido? Olha, por enquanto o pãozinho de moranga, o pãozinho de batata doce e o bolo integral de banana está bombando, né? O trabalho de agroindústria é bastante moroso e lento. É um processo, digamos assim. Inicialmente, os agricultores começam a produzir até de forma ilegal, muitas vezes, né? É pelo fato de que tem todo um processo de legalização, de documentação da agroindústria, de capacitação das pessoas envolvidas, dos agricultores envolvidos. Então, é um trabalho que o Escritório Municipal de Torres faz com muito gosto, porque a gente vê a evolução, a melhoria das propriedades rurais, das nossas agroindústrias, que se legalizam, como a Afarve aqui, que produz panificados na comunidade de Rio Verde. Essas mulheres são muito batalhadoras, guerreiras mesmo, pessoas que, destemidas, trabalham muito de sol a sol e não medem esforço para o seu crescimento e desenvolvimento pessoal. E tem toda uma história de trabalho. Isso é muito gratificante para nós, EMATER, acompanhar. E isso, sem dúvida, faz parte do processo de desenvolvimento rural do nosso município de Torres. Legenda Adriana Zanotto